E aí galera, aqui quem fala é o Kody E hoje eu tô aqui no Paint or Sai com o meu tablet para desenhar É isso aí Eu já fiz um esboço aqui Não precisa contar, tá assim o desenho Eu vou passar a limpo né E daqui é o rascunho das cores Então tá assim, lá em arte E daqui só foi pra ter uma noção como vai ficar Vai ficar bom E tudo isso veio dessa folha Essa folha é da postila da minha escola Foi de hoje, dia 28 de novembro de 2013 É E daí daqui foi o rascunho, o primeiro rascunho né E ficou assim Aí você fala, nossa ficou assim, como? É, ficou Eu primeiro passei o olho assim E ficou desse jeito Bem diferente de como que tá agora Antes pra agora né E eu fiz depois Ficou assim o desenho E então eu passei de novo por cima Essa parte e ficou assim Então é isso que eu vou fazer hoje Daqui é as cores Né Que eu pintei só pra ter uma noção E vamos lá Vai ficar acelerado com uma musiquinha agora E espero que vocês gostem do vídeo Valeu E aí O que é isso? 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 O que é o que é o que é o que é? A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau. A CIDADE NO BRASIL